Você cria lá um DMG, uma pasta E pode usar A chá do A5-6, o que você quiser Como o Edilson fala, é o chá Do Satoshi É isso mesmo, Edilson? Nossa, que piada horrível, meu Deus É você que falou Você que falou no seu live Mas até teve Tinha que trazer uma Desgraça Essa foi o Gout, acho que essa é do Gout Não sei se o Gout está por aí Mas essa foi do Gout Não sei se o Gout está por aí